Eu não sei o que é isso. Ó, a gente vai botar aqui a nocópola e tá aqui na posição. É pronto. Acho que não vai aguentar não. Simbora, gente. Som do César de Camargo Luciano. Aqui é o que vai ser mesmo. Segura. Vai segurar, né? Ah, põe. Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se no meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul no seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Basta ler o seu olhar pra resistir Eu não sei por que estou aqui Tal na cara você não nasceu pra mim Eu te amo Sem ter nada de volta Sou um anjo Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu was born to give my love to you Eu was born to give my love to you Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Vontade De ti me domar Féria no céu Nosso pai já Seu corpo Que te Quero amar Quando A gente se ama Explode uma louca Faixa Faça Um beijo Na boca Pra encendiar O coração Quando A gente Se ama Tudo pode Acontecer O meu Amor Se derrama Pra saciar O seu Prazer Só Só assim É que eu Me sinto A loucura Do desejo Desse amor A loucura A loucura Do desejo Desse amor O A loucura A loucura O seu